Outro caso que também ganhou repercussão nos noticiários nacionais aconteceu aqui no Vale do Rio Doce. Foi a morte do piloto de 18 anos, o Douglas Nunes Andreata, que é de Colatina, no estado do Espírito Santo. Ele participava de uma etapa da Copa Norte de motocross na cidade de Itabirinha. Logo depois da largada, Douglas perdeu o controle da moto. O Miguel Brás, ao vivo, chega com outras informações deste caso. Miguel, boa noite para você. Ei, Saulo, boa noite para você e para todos que acompanham a nossa programação. Infelizmente, competição que terminou em tragédia. Este caso aconteceu no último fim de semana. As imagens de câmeras de aparelhos celulares mostram o momento do acidente. O veículo em que Douglas estava pula a primeira rampa e bate com a roda dianteira no chão. Algumas pessoas entram em desespero. Um piloto desce e grita por socorro. Douglas chegou a ser atendido por uma equipe de saúde do Hospital São Lucas, que acompanhava a prova. Mas o rapaz morreu no local. O corpo dele foi encaminhado para o hospital da cidade para atestar a morte. O boletim médico apontou que o jovem sofreu uma fratura de crânio e uma lesão na medula espinhal. Depois do acidente, a polícia militar isolou o local e, em seguida, foi fechado. A Prefeitura Municipal de Itabirinha lamentou a morte de Douglas e decretou luto oficial de três dias. A nota ainda diz que a Prefeitura prestou assistência a toda a família de Douglas. O jovem trabalhava com o pai dele em uma oficina de moto no estado do Espírito Santo. O sepultamento aconteceu na manhã desta segunda-feira na cidade de Itaguaçu, no noroeste do estado. Douglas era filho único. Saulo, eu volto com você. Obrigado, Miguel, pelas suas informações.